Olá, meu nome é Patrícia Cessa e eu sou professora no FABC, mais especificamente no Centro de Ciências Naturais e Humanas, desde 2014. E sou professora pesquisadora no Programa de Pós-Graduação e Ensino História das Ciências e da Matemática, desde 2018. Em 2018, nós criamos o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Formação de Professores, conhecido como Enciforme. Na perspectiva da motivação da criação do grupo, nós pensamos no desenvolvimento de estudos e pesquisas que olhassem para a formação de professores, para o ensino das ciências, para os processos de ensino e aprendizagem, no campo da alfabetização científica. De uma forma sintética, os significados da alfabetização científica têm mudado muito ao longo do tempo. Então, esses significados e essas definições, eles migraram de uma concepção de apropriação, de memorização de leis científicas, para uma ideia mais recente da relação do papel da ciência com a mudança social. Bem, então, embora a gente não tenha um consenso na comunidade acadêmica em relação às definições, o Ensino de Ciências e Forme, hoje, compartilha da ideia de que a alfabetização científica é um processo mais amplo que a tomada de decisões a partir da ciência, dos conhecimentos científicos. Quando a gente fala em alfabetização científica, a gente está falando, então, de uma ferramenta potente para a emancipação, para a participação dos sujeitos na vida. Essa participação e essa emancipação consideram, então, aspectos relativos da ciência em todas as suas dimensões, sejam estruturais, filosóficas, sociais, políticas, históricas, culturais. Pois bem, então, nessa perspectiva, o Ensino de Ciências e Forme inicia suas atividades em 2018 com um grupo bastante diversificado. Esse grupo, então, tem mestrandos, doutorandos e tem pesquisadores externos que são interessados na temática da alfabetização científica. Dentro do grupo de pesquisa, no Ensino de Ciências e Forme, nós contamos com uma diversidade temática bem interessante, justamente na tentativa de poder olhar também para toda essa complexidade que envolve os processos de alfabetização científica. Então, em síntese também, nós pesquisamos sobre práticas epistêmicas em aulas, em sequências didáticas de astronomia, nós pesquisamos aspectos referentes à formação inicial de professores que ministram as aulas de ciências, que ministram aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nós pesquisamos as aproximações no campo do ensino da ciência, no ensino da geografia, no que tange a alfabetização científica. Nós olhamos também para as questões referentes à alfabetização em saúde, inclusive pautando indicadores que nos auxiliem nesse processo no contexto da sala de aula. Nós pesquisamos aspectos referentes à formação permanente de professores em alguns municípios da região da Grande São Paulo e da região metropolitana da Baixada Santista também. Nós pesquisamos, investigamos e estudamos questões referentes às relações entre o ensino de ciências, a formação de professores no contexto da alfabetização científica com as mídias sociais. Ou seja, nós procuramos, com essas investigações e esses estudos constantes, contribuir para a consolidação e a valorização da área de ensino para o campo de formação de professores e ensino das ciências, uma demanda tão urgente para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto